Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso segundo girão de notícias do dia. Como sempre, aí rechearam de informações. Bom, segundo o Jornal Extra, o Vasco vai atrás de dois atacantes de beirada pra reforçar o elenco com qualidade, chegar e ser titular. Será que vai vir mesmo esse jogador que a gente tá esperando? Outra situação. O Vasco, segundo o jornalista, teria sondado a situação do Meia Elvis, que tá no Goiás. E aí, o Elvis cairia bem no meio-campo do Vasco da Gama. E outra situação também importante. A estátua de Roberto Dinamite já tem data para poder ser inaugurada lá em São Januário. E, inclusive, Roberto Dinamite comentou aí essa situação de sua estátua. E ele teve hoje no CT Moacir Barbosa, ainda um pouco debilitado, com a situação da quimioterapia que ele vem fazendo pra tratar o câncer que ele adquiriu. Mas foi lá no CT e, durante a entrevista coletiva do nosso volante Yuri, deixou uma mensagem de força aos jogadores do Vasco da Gama nesse momento. Então, o vídeo tá bem recheado de informações importantes. Eu vou chamar a vinheta e, após a vinheta, eu trago pra vocês essas e outras informações. Bom, galera, agora que a vinheta já rodou, eu vou pedir pra tu deixar aquele like marotaço, que ajuda a gente bastante. E, claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também de seguir a gente lá no Instagram. Beleza? Vamos começar o vídeo falando aí de Roberto Dinamite. Mas antes, presta bastante atenção aqui rapidinho. Vem cá. Você que me acompanha aí todo santo dia, você gosta de notícia e informação, não é bem verdade? Eu te apresento o melhor aplicativo de futebol do mundo, cara. OneFootball. O aplicativo é extraordinário e é de graça. Dentro do aplicativo você tem notícias do futebol brasileiro, europeu, sul-americano, do Vasco, obviamente, porque a OneFootball tem uma parceria com o Vasco e com isso tem ainda mais notícias do Vasco dentro do aplicativo. Você pode ver de graça todos os jogos do Campeonato Alemão e ainda pode comprar jogos avulsos do Campeonato Carioca, Catarinense e Paranaense. Fala sério, de graça? Tu não vai deixar de baixar? O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E como eu sempre digo, quem baixa OneFootball não consegue mais viver sem. Bom, galera, a situação sobre a estátua de Roberto Dinamite é a seguinte. Ela será inaugurada no dia 16 de abril, lá em São Janói. 13 de abril, desculpa, dia do aniversário de Roberto Dinamite. E ela ficará no lado oposto à do Romário. A do Romário fica ali virada para as piscinas e a de Roberto Dinamite vai ficar ali na curva da fechadura, do outro lado virada de frente para a torcida do Vasco da Gama. E a situação é a seguinte. Roberto Dinamite foi procurado pelo Globosport.com e deu um depoimento a respeito de sua estátua. Lembrando que no dia da inauguração será aniversário de Roberto Dinamite e ele estará completando 68 anos de vida. Confere aí. Seria uma homenagem em dose dupla. Nunca projeitei isso na minha vida. Projeitei ser um garoto como todos que sonham um dia em ser jogador de futebol. Chegar a uma marca no clube com a grandeza do Vasco, ser maior artilheiro da história do clube, maior artilheiro do brasileiro, do carioca, dos clássicos e do Rio, isso serve como uma referência para essa geração que começa uma vida. Que eles coloquem em prática esse sonho. Esse é meu orgulho maior de poder olhar para trás. Passei por coisas que uma criança não queria passar. Hoje estou aqui falando dessa marca significativa. Minha grande vitória é estar sentado falando isso para vocês. Bom, galera, e agora vamos aí para o mercadão da bola. Segundo o Jornal Extra, o Vasco vai atrás de dois jogadores de velocidade, dois jogadores de beirada, porque o Vasco vem com um desempenho ofensivo pífio. Hoje o time depende demais de Nenê, Raniel e Peck. O Peck ainda assim é muito jovem, estão as beiradas de ataque do Vasco, vem encontrando muitas dificuldades. E já numa outra posição que o Vasco quer contratar, segundo informação do jornalista Vitor Pimenta do Jornal Hoje, o Vasco teria sondado a situação do meio atacante Elvis, que joga no Goiás, tem contrato com a equipe esmeraldina até dezembro de 2022 e nas três últimas partidas não foi titular. Tu acha que cabe no Vasco? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, galera, e para finalizar o assunto, o Roberto Dinamite, ele teve lá no CT Moacir Barbosa hoje. Vou deixar com vocês um trechinho que a companheira Emanuele Ribeiro, do Globiosport.com, filmou e disponibilizou lá em seu Twitter. E logo em seguida, eu vou deixar o volante Yuri Lara comentando como é chegar no CT Moacir Barbosa e receber essa mensagem aí de Roberto Dinamite. Se a presença dele e as palavras que ele deu dá um gás a mais para o Vasco na sequência da temporada. Primeiro Bob Dinamite, em seguida nosso volante Yuri Lara. Estou vencendo uma vida, uma carreira e eu estou me torcendo muito por eles, torcendo por esses jogadores também mais experientes, mas que logo logo volta o seu trilho, o seu caminho. Já demonstrou isso em alguns jogos. Quando ele coloca isso aqui, olha, é o coração, a aplicação, a determinação. O seu caminho, o sucesso. Eu estou lá dizendo, ninguém consegue por funcionária sozinho. Conquistei muita coisa com meus jogadores, com meus companheiros, principalmente com a torcida do Vasco, sempre acreditou. E ela está acreditando. Vamos fazer o nosso dever de casa, botando lugar, disposição, a aplicação. Desculpa aí de falar demais aí. Um abraço aí. Mas eu venho nisso aqui no Pedro. Eu acho que a minha vida, acho que me deu a condição, e hoje porque ele está falando, uma festa do Vasco, vai passar para os outros jogadores. Que ele possa realmente trilhar e cegar nos melhores dias. E é o meu desejo. Aê, o Alberto Arthur! Aê! Obrigado. O Beto é um exemplo a ser seguido, né? É um exemplo de um cara vitorioso que dispensa comentários. Eu fico até sem ter muito o que falar, porque é um cara que dispensa comentários. Eu fico feliz de ter encontrado ele aqui. Foi o meu primeiro contato com ele, pessoalmente. Eu só conhecia por acompanhar ele. Mas fico feliz de conhecê-lo e feliz por ele estar aqui, né? Estar bem e espero que ele possa estar trazendo mais vezes aí energia positiva para o nosso clube. Passar a confiança que ele nos traz, né? Uma confiança de um cara que é vencedor. E a gente precisa tirar esse exemplo, precisa tirar o exemplo das pessoas vencedoras que passaram pelo Vasco. E que a gente possa fazer o mesmo, né? Ter cabeça boa, tranquilidade agora. E, como eu falei, falar pouco, ter foco e passar para ele que a gente tem um grupo bom. E se a gente focar no resto da temporada, a gente pode ter um ano abençoado ainda. Bom, galera, e para finalizar, a Copa do Brasil para o Vasco já acabou. A Série B inicia em menos de um mês. E o Vasco vai começar a jogar agora, a partir da semana que vem, as semifinais aí do campeonato estadual. Mas alguns problemas graves aí já foram detectados. E o torcedor do Vasco está, ó, de cabelo em pé. Primeiro, o time do Vasco vem criando muito pouco. Só para vocês terem a ideia, nos quatro últimos jogos, o Vasco teve apenas 23 finalizações. Como corrigir esse problema aí de criação do time do Vasco da Gama? Segundo ponto também. Quais são os próximos passos? O que precisa ser feito para que o torcedor do Vasco não tenha medo de disputar a Série B igual o ano passado? E para finalizar, quais erros que aconteceram no jogo com a Juazeirense, que precisam ser corrigidos de imediato para a sequência aí da temporada? Com vocês, o Zé Ricardo, respondendo a esses temas. Lógico que preocupa, né? Preocupa porque a gente tenta buscar soluções para dar um equilíbrio para a nossa equipe. Começamos a temporada com um número grande de finalizações, dentro de uma média que a gente achava que era aceitável. E realmente, nesses jogos do Campeonato Carioca e também da Copa do Brasil, a gente encontrou maior dificuldade. Então, é continuar trabalhando, buscar soluções, tentar trabalhar mais, falar menos e ter criatividade para encontrar soluções dentro do nosso próprio elenco. Para a gente tornar a equipe também ofensiva, ter equilíbrio nas fases do jogo. De qualquer forma, é uma eliminação chata que a gente contava em passar de fase. Mas entender que o ano do Vasco ainda está começando e o nosso principal objetivo ainda está para começar, como você bem falou, daqui a um mês. A gente não tem outro caminho, senão a gente trabalhar bastante. Essa é a nossa missão, trabalhar e dar soluções para a equipe contra qualquer equipe que a gente vai enfrentar. Sabíamos que era um trabalho difícil, mas a reformulação passa sempre com muita química, muitos encaixes. Às vezes as coisas demoram um pouco a acontecer, mas a gente vai continuar trabalhando, lutando, honrando a camisa do Vasco. E dia a dia, essa é a nossa missão aqui no clube. Eu tenho certeza que com o treinamento, com o trabalho, a gente vai conseguir dar mais equilíbrio para a nossa equipe e elevar o nível das nossas atuações. São várias coisas que a gente precisa buscar acertar. A gente tem uma equipe que é praticamente toda nova, uma equipe que tem jogado bastante nos últimos dias. Nós tivemos uma viagem para o interior de São Paulo quarta-feira passada, tivemos um clássico pesado no domingo. Voltamos a viajar agora para o outro lado do país. Acho que a gente acabou sucumbindo à pressão que a equipe da Juazeirense fez. Não entendemos o jogo de uma forma um pouco simples, que a gente poderia tentar fazer um jogo um pouco mais simples. Não faltou vontade, comprometimento. Competimos aquilo que a gente sabia que precisávamos competir, porque jogar aqui é até de certo ponto hostil, porque é um campo apertado, é um campo que tem dificuldades no gramado, com a iluminação um pouco dificultosa. Mas nada disso é desculpa, a gente sabia que ia enfrentar isso. A Juazeirense se usa muito bem do campo, né? Há alguns anos eles já vêm eliminando, vencendo equipes fortes aqui. Bem recentemente a gente também venceu o Bahia pelo Campeonato Baiano. Então a gente precisa crescer de uma forma geral. Não tem outro jeito se a gente fazer isso, é trabalhando e buscando melhorar a cada dia. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse videão. Logo mais aí no meado da noite eu chego com mais informações, beleza? Chegou até aqui, ó, dá essa moral, deixa o like que ajuda a gente bastante. E claro, se tu for novo por aqui, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também de seguir a gente lá no Instagram, beleza? 1, 2, 3, putibolaço, tamo junto família, qualquer momento que volta mais tamo junto, valeu, fui!